A reportagem da TV Tônio Bahia Notícias se encontra na residência de Dona Maria Gaga que vai falar sobre um sonho realizado da energia aqui no Porto Abarra Tachiu. Bom dia Dona Maria. Bom dia. Estou falando que estou muito feliz por que alcancei essa graça que nós estávamos sofrendo muito e Deus enviou Rafael para nos ajudar. Trinta famílias foram ajudadas por Ege Almeida, Rui Costa, Mário Júnior, o nosso perfeito Alberto, de muita força, nosso amigo Henrique, Vanilda, a nossa vereadora Jane Tachiu e o nosso perfeito lutou até quando venceu. Estou feliz, não tenho como agradecer, só Jesus é quem vai agradecer.